Se liga porcarada Série B Série B Vocês vão voltar pra Série B Série B O asa espera por você Série B Série B Eu quero ver você sofrer Série B O seu destino é Série B Série B Vocês vão voltar pra Série B Série B O asa espera por você Série B Série B Série B Série B Série B Série B Série B